24 Horas Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no transo, indo por trabalho No rádio começa a nossa atenção Será que isso é obra da casa, meu Deus? Só pode ser provocação 24 Horas Pensando em você 24 Horas Querendo te ver 24 Horas Um dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra me apiar Até nessa hora, confesso, meu Deus Que bate em minha salade Em casa, a noite, ou nessa novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia Vejo amanhecer 24 Horas Pensando em você 24 Horas Querendo te ver 24 Horas Um dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar 24 Horas Pensando em você Pensando em você 24 Horas Pensando em você Quero te ver 24 Horas Um dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Porque eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero Obrigado.